E aí, galera? Muita gente curtiu o vídeo sobre o Grasshopper que a gente fez na semana passada. Então, hoje, para dar continuidade e bem-vindas para todo mundo que chegou no canal via esse vídeo, eu vou resolver algumas das questões dessa plataforma da Google. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, a gente pode ir até o final fazendo tudo junto e eu vou comentando a minha experiência. O que é que vocês acham? Depende de vocês. Vejam aí, digam aí nos comentários se vocês querem uma sériezinha assim, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá. Essa é a tela inicial do Grasshopper. Ele te ensina como cada coisa vai funcionar aqui, né? Então, nesse lado esquerdo você vai ter seus desafios do projeto. Você tem que ler ele direitinho, né? Nesse lado do meio aqui é o código. É onde você escreveria o código em uma IDE comum, em um ambiente de desenvolvimento comum. Aqui é uma coisa que você não veria em um ambiente de desenvolvimento, mas a gente vê muito em programação visual. Que são códigos, blocos de código que você pode usar. Você não precisa tirar da sua cabeça o que a linguagem faz. Ele já lhe dá. E isso faz muito bem a aprendizagem. Por isso que no primeiro vídeo eu até falei que isso parecia uma mistura de programação comum, né? Com programação visual. Aqui, isso é excelente. Ele já dá qual é o tipo de saída que ele espera. Para você já ter em mente o que você quer fazer, né? E por último, aqui embaixo, ele mostra para você o que saiu. Aqui seria como se fosse o terminal de um IDE comum. Então, ele começa dando uns tutoriais aqui, mas esse começo é muito fácil, né? A gente tem duas funções. DrawLine, quer dizer, DrawBox e NewLine. DrawBox, ele cria uma caixinha dessa, né? De uma cor. E a NewLine quebra uma linha. Então, não tem nenhum segredo aqui. Vai ter blue, white, red. NewLine, DrawBox blue. DrawBox white. DrawBox red. Se eu executar, ele gera a bandeira da França como esperado. Beleza? O objetivo dessa daqui é basicamente te explicar o que é uma função e o que é um argumento. A função é o DrawBox, é o NewLine, que é basicamente uma caixa preta. Algo que você não sabe como é que funciona por trás dos panos, mas você sabe como funciona. Então, se você passa uma cor para o DrawBox, você sabe que vai sair uma caixa da cor que você passou. Massa! E a NewLine quebra uma linha, faz o gafanhotinho pular uma linha. Não tem muito segredo nisso. Então, ele quer que eu complemente para que eu termine essa bandeira aqui. Se eu executasse aqui, eu ia ver que falta terminar. Faltam duas amarelas e três azuis. Ele já dá a dica aqui. Vocês não estão vendo, mas ele já dá a dica aqui. Nenhum segredo aqui, né? Então, vamos lá. Amarelo, amarelo. Quebra a linha. Azul, azul, azul. O que você consegue já ver daqui, que é um programador mais experiente e já consegue ver, é que está tendo muita repetição de função, muita repetição de código. Isso normalmente não é algo que a gente trabalha. Apesar de uma função já ser uma modularização. Mas beleza, isso a gente vê mais na frente. Quantas caixas azuis têm? Aqui é basicamente para exercitar se você sabe o que realmente desenha uma caixa azul. Não é uma NewLine. Não é só ter azul escrito ou ter laranja escrito. É ser o azul dado dentro da função DrawBox. Passado por parâmetro. Ou o que ele chamou lá de argumento. Então, Blue, só tem uma. Show? O que mais? Ajuda para a bandeira do Gabão. Quer receber e-mail? Não, não quero receber. Muito obrigado. Nesse desafio você aprenderá uma forma mais rápida de desenhar a bandeira. Foi aquilo que eu falei. Ao invés da gente repetir, sempre, sempre em programação você vai notar que repetição é algo que a gente tenta evitar. A gente tenta fazer mecanismos para que a coisa se automatize. Afinal, se você está tendo muito trabalho para codificar, às vezes não valeria a pena nem automatizar. Então, nesse caso aqui, por exemplo, para desenhar a bandeira do Gabão, ele disse, ao invés de fazer DrawBox Green, DrawBox Green, eu posso substituir por DrawBoxes, e aí passar por parâmetro, ou por argumento, como ele chama, um string, e nessa string eu boto a inicial da letra, ggg, green, green, green. Então, new line aqui, né, DrawBoxes, tipo string, e eu vou escrever com o teclado BBB, que não é um programa, e sim blue, 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 e aí ele sai tudo azul. Show? Vamos em frente. Atalhos na bandeira. Já disse que eu não quero receber notificações, pelo amor de Deus. Ele explica aqui que se você botar um espaço, você consegue já quebrar a linha usando um DrawBoxes. Então, aí acabou, né? Com isso, a gente já consegue desenhar tudo só usando uma chamada de função. Se eu executar esse código aqui do jeito que ele está agora, ele para aqui. Então, ele já até me deu a resposta, incrível. Mas, basta que eu edite aqui para yellow, yellow espaço para ele quebrar uma linha. Isso é um atalho, isso foi algo que não foi você que programou, foi o programador que fez a função DrawBoxes que programou. E isso é normal, é o que mais acontece com a programação. Blue, blue, blue. Executar. Show? B é para azul? Quantas caixas azuis serão criadas com esse código? B, O, B, R, 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 R. Eu acredito que sejam duas, né? Pelo que ele me explicou, seriam duas. O B do blue, o O de laranja, o B do blue, e aí depois quebra a linha vermelha, quebra a linha vermelha, quebra a linha vermelha. Então, são duas. Um toque de aleatoriedade. Nesse desafio, você usará a função pickRandle para deixar o código escolher a cor da caixa. Atualize a segunda função, DrawBox, para usar pickRandle em vez de red. Então, se eu executar do jeito agora, do jeito que está agora, ele me dá uma cor aleatória, mas ele quer que sejam duas linhas de cores aleatórias, né? Então, vou botar aqui. Eu tiro o red, né? Eu cliquei, eu já ia digitar, mas por enquanto a gente tem que escrever aqui. Então, pickRandle, color. Ele ensinou um pouquinho de aleatoriedade, que é muito útil em programação também. Então, vamos lá. Vamos ver mais esse bloco. Já estamos chegando em algo que parece mais programação. Conceito de variável. A variável, vou até ler aqui. Você usa uma variável para armazenar dados e, em seguida, altera o valor dessa variável. Por exemplo, var Insect Grasshopper salva a string Grasshopper na variável Insect. Tranquilo, né? Se você está começando em programação agora, é fácil de lembrar. Você vai ter um apelido para um espaço de memória do computador. Então, você pede para que ele armazene ali como se fosse um armário com um nomezinho. O nome que ele deu aqui foi Insect. Aqui é Stripe Color. Mas o que importa é, você pede para ele guardar aquilo ali. Depois, o que você vai fazer é jogar algo nele. Jogar uma cor, jogar um texto, jogar alguma coisa naquele armário, para que você possa pegar depois ou para que você possa alterar depois. Beleza, o que ele pede? Transforme a bandeira da Polônia na bandeira simplificada de San Marino, alterando o valor da variável Stripe Color. Mude Red para Blue. Deixa eu rodar para ver o que já está saindo. Eu gosto de fazer isso. Simples, ele está saindo branco em cima, vermelho embaixo. Ele quer que eu mude esse Stripe Color aqui para Blue. Eu posso escrever? Não, ainda não. Então, Blue. Lembrando, se você não sabe, esse igual aqui é uma atribuição. Eu estou dizendo que em Stripe Color, eu vou guardar o valor Blue. Deixa eu rodar. Show. Vamos em frente. Nesse desafio, você declarará uma nova variável. Por exemplo, mouth August. Cria a variável chamada mouth e atribui o valor String, até onde eu sei, né? E atribui o valor August a ela. Instruções. Declare uma nova variável para lembrar que Day é esse. Crie uma variável chamada Day. Atribui a String Friday. Imprima a variável usando Print. Print, pessoal, já é uma coisa nova. Já é uma coisa que não foi falada ainda. Print é uma forma de você mostrar algo na tela. É o que a gente chama de interface de saída. Que você faz alguma coisa que tem no código sair na tela. O Drawbox já usava alguma coisa de interface de saída, mas a mais comum de todas normalmente vai ser o Print. Mas vamos lá. Ele pediu para eu criar uma nova variável chamada Day. Então, como é que eu vou fazer isso se não tem Day aqui? Var. Use a tecla de teclado para nomear a variável. Então, Day. Igual. Ele já bota a atribuição bonitinha aqui para mim. Algum dia. Que vai ser str. Friday. E ele pede para no final das contas eu imprimir Day. Olha, ele já apareceu aqui as variáveis que eu criei. Se eu tivesse criado outra variável... Vamos fazer aqui só de brincadeira. Criar outra variável aqui chamada... Se inscreve na .code. E o valor dela vai ser... Vai. Vê. Já apareceu a variável aqui. Então, você vê que o Graph Hopper é automatizado. Ele não é só um filme que você está controlando aos pouquinhos. Deixa eu apagar isso aqui que não faz sentido para a gente. Vou executar. Show. Sem segredo nenhum aqui. Quais bebidas? Qual será o resultado desse código? Ele primeiro bota suco, né? Juice in Drink. Imprime Drink. Depois o Water. Então, ele imprime Juice e Water. Isso daqui é para ver se você está ligado. Por quê? Você declara a variável aqui. E mostra ela na tela. Mas depois altera o valor dela. Então, você poderia acabar botando isso aqui, ó. É... Suco, suco. Se você não prestasse atenção que você mudou o valor dela. A mesma coisa aqui, ó. Se você achasse que ele... O primeiro print estaria relacionado mesmo depois da mudança. Ele não está. Então, o que acontece é isso daqui. Ele guarda um valor, imprime na tela, guarda outro e depois imprime de novo esse outro. Show? Qual será o valor do resultado a seguir? Não tem segredo nenhum. Essa variável que a gente está usando aqui, Word, ela não está sendo usada para nada. Ela... Você pode esquecer isso daqui. É como se essa linha não existisse. Porque ela não é chamada em nenhum outro momento, ó. Ela não é chamada em nenhum outro momento. Ela só é... A única variável que é chamada é essa, Alphabet. E lembrando, o que está em branco é variável. O que está em amarelo é texto. Então, texto é só o que vai ser mostrado. O que é que está guardado dentro de Alphabet? Word. Então, se eu clicar aqui, Word... Tá certo. Show? Show? O que é X? Aí já entra na matemática que assusta a galera. Mas deve ser de boa. Isso é interessante. Atribuição de valor. Primeiro eu estou dizendo que Y é igual a 5. Depois eu estou dizendo que X recebe o valor de Y. Quando o igual estiver só com o igual, não foi igual igual, a gente vai ver isso no futuro, provavelmente no Grasshopper. Mas quando não tiver igual igual, você lembre de ler isso como... É... Recebe o valor de... Recebe o valor de... Então, Y recebe o valor de 5. X recebe o valor de Y. Então, X agora não é Y, porque isso não é string, isso daqui é uma variável. Se isso tivesse entre parênteses, o X seria realmente Y, escrito a letra Y. Mas como ele está pegando da variável, X é igual a 5. Show de bola? Vou parar por aqui para esse vídeo não ficar imenso. Mas eu quero muito ouvir de vocês, se vale a pena, se vocês acham interessante que a gente traga esse tipo de conteúdo. Se aventurando aqui no Grasshopper e ensinando alguns conceitos de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais contextualizada do que o que ele consegue através do texto dele aqui, apesar dele ser muito bom. O que é que vocês acham? Digam aí nos comentários, me digam se isso é legal para vocês, se isso vale a pena. Se talvez essas mais fáceis aqui a gente pula, se vocês têm algumas dúvidas e algumas mais difíceis, me digam aí. Fiquem livres para falar que a gente sempre ouve os comentários de vocês, beleza? Não se esqueça de se inscrever, tá? Se inscreve aí no canal que é muito importante para a gente. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E manda para alguém que está começando a programar que vai achar isso tudo interessante. Show de bola? Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Clique em um dos vídeos que está aparecendo na tela. Valeu!